Boa tarde, está no ar o seu Diário Informativo. União Europeia é convidada a observar eleições no Brasil. A companhia aérea TAP teve um grande prejuízo em 2021. Notícias para acompanhar aqui no seu Diário Informativo. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal do Brasil convida o Estado Europeu para a observância das eleições gerais no final de ano. O Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil convidou pela primeira vez a União Europeia a observar as eleições gerais a decorrer no final do ano. O convite surge após Jair Bolsonaro ter questionado o sistema de votação eletrónica em vigor no país. O presidente brasileiro afirmou por diversas vezes, ainda que sem provas, ter havido fraude nas eleições de 2018. As mesmas de onde saiu eleito. A empresa transportadora aérea portuguesa teve um grande prejuízo em 2021 de 1 milhão e 600 milhões de euros. Acompanhe. 2021 foi ano de prejuízos inéditos para a TAP. A transportadora aérea portuguesa registrou no ano passado um prejuízo de 1.600 milhões de euros, um valor acima dos 1.230 milhões atingidos em 2020, apesar da empresa informar que de um ano para o outro, o número de passageiros transportados e as receitas aumentaram. Os resultados surgem num ano marcado por restrições à mobilidade doméstica e internacional devido à pandemia de Covid-19 e foram impactados pelo encerramento das operações de manutenção no Brasil. O prejuízo recorde fica, ainda assim, abaixo dos 1.750 milhões de euros previstos no plano de reestruturação. O seu diário informativo fica por aqui, mas com a promessa de voltarmos amanhã com mais informações. E não se esqueçam de conectar-se à nossa televisão. Até amanhã, fiquem em boa companhia na sua televisão. JNTV, a televisão do amor. Até amanhã, no Sala Canal. JNTV, a televisão do amor. JNTV, a televisão do amor. Legenda Adriana Zanotto